E nós seguimos falando de qualificação profissional. A Secretaria de Turismo e Comércio de Varginha, por meio do programa estadual Circuito Turístico Vale Verde Quedas d'Água, foi contemplada com o programa Pronatec, que pretende oferecer vagas gratuitas aos interessados em cursos de formação e qualificação profissional para o setor de turismo na cidade. Vamos saber mais sobre o assunto. O público-alvo, maiores de 15 anos de idade, estudantes do ensino médio, da rede pública e também quem cursou o ensino médio na rede particular, na condição de bolsista integral. Nós somos contemplados com três cursos do Pronatec, isso aí vai ser com certeza um benefício para todos. A intenção do programa é capacitar pessoas a fim de atuarem no setor de turismo ocupando vagas em hotéis, bares e restaurantes que necessitem de recepcionistas, assistentes de RH e inspetor de qualidade. Esses cursos, eles são, abrangem realmente um leque grande, né? Esse de recepcionista pode ser de hotel, enfim. O turismo, ele é altamente ligado ao comércio. É um comerciante, as pessoas visitam a nossa cidade, um bom atendimento, um bom trabalho da comunidade, ele é importante. Serão 20 vagas para cada um dos cursos oferecidos. Recepcionista, assistente de recursos humanos e inspetor de qualidade. A condição básica é ter acesso ao computador, pois os cursos serão totalmente online e sem custo algum para o participante. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 18 de agosto, por meio do site do programa. O processo de inscrição, ele vai até a próxima sexta-feira, dia 18. Eu vou passar o site aqui. É www.sistec.mec.gov.br barra meu tracinho cadastro. A pessoa pode se inscrever. E vale lembrar, né? As vagas são limitadas. Corre lá, se inscreva, escolha o curso, né? É interessante, bem importante. Para reforçar, as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 18 de agosto, no site sistec.mec.gov.br barra meu cadastro. Os cursos começam no dia 28 de agosto e devem terminar em janeiro do ano que vem.